Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Renault Kwid elétrico, tá? Que está confirmado para o Brasil em 2022, então não vai demorar tanto para chegar não. Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre ele, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos até o final deste ano e conto com sua ajuda para que a gente consiga chegar, tá certo? Estou pegando a notícia da Inside EVS, link na descrição do vídeo, vamos embora. O modelo urbano virá da China e promete ser o carro elétrico mais barato do país. A Renault confirmou nesta quinta-feira, dia 11, no caso ontem, entre outras novidades, que a versão elétrica do Renault Kwid será lançada no Brasil. Segundo a marca francesa, o carro urbano zero emissão chegará ao mercado em meados de 2022 e promete ser o elétrico mais barato à venda aqui no Brasil, tá? Luca de Mel, que é o CEO aí da Renault, falou sobre os novos planos da marca para o Brasil durante a apresentação da fábrica aí da Renault em São José dos Pinhais, tá? O destaque é a mudança de estratégia da marca, agora mais focada em tecnologia e eletrificação. Um pouco do que já tínhamos aqui antecipado, né? Na apresentação do plano estratégico global, que é o Renault Luchon. E aí, abre aspas aí para o presidente, né? Ele disse assim, vamos ter uma nova onda de produtos a partir de 2022. São produtos como o Renault Kwid elétrico, que mostram como queremos ser referência em eletrificação, tá? No caso do Brasil, os modelos a combustão ainda terão o seu papel, mas a participação de carros mais acessíveis certamente verá uma redução de espaço a partir de agora, tá? Ainda que a marca tenha confirmado a vinda do Kwid elétrico. O Renault Kwid totalmente elétrico, que será vendido no Brasil, terá uma motorização exclusiva, diferente dos irmãos aí da Assa Spring, vendido na Europa, e o Renault City KZ, tá? Que é vendido lá na China. Ambos equipados com motor elétrico de 44 cavalos no eixo dianteiro e alimentado por uma bateria de 27,4 kWh, que garante aí uma autonomia de 230 km com uma carga. A velocidade máxima é de 125 km por hora. De Mel confirma ainda que o Kwid elétrico brasileiro terá o visual levemente alterado em relação ao modelo chinês e europeu. De resto, destacou que a marca francesa apostará também em modelos híbridos plug-ins, híbridos e híbridos leves para o nosso mercado, inclusive analisando a possibilidade de produzi-los localmente ou até mesmo importá-los, tá? Então a Renault tem um grande sonho aqui, né, de se tornar referência elétrica de carros elétricos, no caso. Acredito que seja difícil, tá? Realmente, mas cada vez mais, né, tendo carros mais baratos, mais em contas elétrico, vai realmente ficando muito mais interessante, né? Infelizmente, mesmo ele sendo mais barato, vai passar de 100 mil, vai ficar uns 150 aí, e espero que não passe muito disso. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até... até mais!